Olá, sejam muito bem-vindos. Começamos mais um Identidade Paraná. No programa de hoje, um bate-papo com a jornalista Heloísa Nichelli sobre seu livro Elas em Foco, que destaca as mulheres e traz a trajetória das primeiras fotojornalistas paranaenses. A exposição em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, que celebra a vida e obra de Efigênia Rolim e Hélio Leites, conhecidos pela originalidade de suas criações. E mais, Curitiba ganha nova galeria de arte com a proposta de democratizar e diversificar a cena cultural da cidade. Fique com a gente, o ID está no ar. Elas em Foco, algumas das primeiras fotojornalistas paranaenses, pretende dar visão ao protagonismo feminino na fotografia. O livro-reportagem, fruto do trabalho de conclusão de curso da jornalista Heloísa Nichelli, resgata a memória de importantes profissionais da imagem no exercício da profissão aqui no Estado, muitas vezes excluídas da historiografia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo ela, a autora. Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Vinícius. Contente de estar aqui com vocês. Nós agradecemos a sua presença e eu queria que a gente já começasse falando como surgiu a ideia para esse tema. Eu considero que a ideia surgiu em meados de 2018, quando eu me questionei pela primeira vez quais teriam sido as primeiras fotojornalistas que atuaram antes de mim na profissão. Naquele momento eu estava muito mobilizada pela fotografia no campo de trabalho e aí comecei a fazer esse movimento de mapeamento exploratório de quais teriam sido os primeiros registros de atuação de mulheres trabalhando com fotografia na imprensa no Estado. Teve o intuito de ser o meu trabalho de conclusão de curso. Em um primeiro momento foi essa a origem inicial da ideia. E foi um trabalho extenso de pesquisa, pesquisa documental, entrevistas. Como foi esse processo? Como de modo geral essas mulheres não constavam na bibliografia sobre a história da fotografia no Paraná que por si só eu não considero muito extensa, foi mesmo a partir de entrevistas com fotógrafos e jornalistas da época que eu comecei a formar essa rede de interlocutoras e comecei a ir atrás delas buscando por essas entrevistas sobre as suas trajetórias. E aí a cada entrevista eu ia aumentando um pouco esse mapeamento, quando elas iam me indicando ali outras profissionais que atuavam no mesmo período de trabalho com elas. A importância do livro está em resgatar a trajetória delas e quebrar essa invisibilidade, na verdade. Com certeza, com certeza. Quando se trata de pesquisa sobre história e memória das mulheres, um dos maiores desafios, na verdade, é a dificuldade de encontrar fontes documentais disponíveis e mesmo a trajetória dessas mulheres nos acervos, visto que eles também são fruto de seleções e ordenamentos. Então, o livro, na verdade, ele busca contribuir com pesquisas que exploram esse protagonismo de mulheres na fotografia e expandir o que se entende também por história da fotografia, não só no Paraná, mas como também no Brasil, porque, de certa forma, ele desloca a centralidade dos estudos de pesquisa sobre fotografia do Sudeste para trazer um trabalho de uma contribuição mais local de Curitiba e do Paraná. E a que fatores você atribui, por exemplo, a essa invisibilidade? Essa invisibilidade está muito relacionada a uma certa tradição historiográfica que estigmatizou as mulheres e estigmatiza, até certo ponto, ainda hoje, a posições sociais desvalorizadas de protagonismo na história, do que deveria ser narrado e retido nos arquivos, muito em função dessa tradição historiográfica mesmo, que estigmatizou as mulheres a posições desvalorizadas de protagonismo em relação aos homens. E falando nesse protagonismo, você traz cinco perfis de fotojornalistas que foram as pioneiras aqui no Estado? São sete, na verdade. São sete mulheres que começaram a atuar ali nos anos 70. Eu penso que essa adesão ao campo profissional está muito relacionada a dois fatores principais, que tem a ver com a expansão dos movimentos feministas no final dos anos 60, onde muitas mulheres começaram a ocupar postos de trabalho. Aí eu estou falando de mulheres brancas, né? Isso é a maioria. E principalmente também uma mudança de políticas culturais que a gente vê no Brasil nesse momento, né? Com uma expansão de políticas voltadas para a fotografia, de modo geral, a institucionalização da fotografia no país, né? E um movimento que contribuiu para que mais pessoas pudessem entrar no campo, inclusive mulheres. Eu queria que você citasse, né? Já que a gente está falando de invisibilidade, que citasse o nome dessas profissionais para a gente registrar e realmente reconhecer a importância que elas têm na fotografia paranaense. Com certeza. Maravilha. São elas a Fernanda Castro, Lina Faria, Lucília Guimarães, Luciana Petrelli, Vilma Slompe e Nelly da Rita Musso. Todas elas, como eu disse, começaram a atuar na imprensa a partir dos anos 70, em diferentes segmentos, né? No fotojornalismo, tanto em veículos locais como nas sucursais nacionais, mas também nas assessorias de imprensa, na publicidade. De diferentes formas, elas foram tomando o espaço no campo profissional da fotografia no Estado, né? E em cada capítulo você reforça nuances desses perfis, né? Exatamente. Cada capítulo é dedicado a uma das fotógrafas. São textos breves sobre cada uma delas, principalmente sobre esse momento de adesão ao campo profissional nos anos 70, né? E aí o que as leitoras e leitores vão encontrar são textos que estão muito baseados nessas entrevistas que eu fiz com elas em 2018, o que é muito legal também, porque acaba sendo uma possibilidade de ver como elas reelaboraram, né? Essa adesão ao campo profissional e como elas elaboram isso hoje em dia, né? No presente. Tem a questão da resistência jornalística, tem o protagonismo negro também presente e tem também a preocupação com o fotojornalismo local. Sim, com certeza. É como eu disse, elas atuaram em diferentes segmentos, inclusive na imprensa local, né? É muito bacana. E a obra, na verdade, ela acaba contribuindo para, além de quebrar essa invisibilidade dessas protagonistas do fotojornalismo paranaense, para também servir como um referencial, né? Para quem se interessa por fotografia, para quem se interessa por fotojornalismo. Com certeza. Eu acho que o livro, a partir dessas experiências que elas trazem nas entrevistas e que eu faço, né, uma leitura a partir dessas entrevistas, é possível pensar vários temas, né? Que eu acho que são pouco explorados ainda na história da fotografia no Paraná. E quanto tempo de produção? A primeira versão desse livro, ela ficou pronta mesmo em 2019, quando ela passou no edital para publicação. E era para já ter saído, enfim, muito em função da pandemia, houve um atraso para publicação, que ocorreu só no final do ano passado, né? Em 2022. Então, a primeira versão dele mesmo ficou pronta em 2019, foi cerca de um ano de produção, mas teve todo esse tempo que eu continuei me dedicando à pesquisa, né? De olhar para esse trabalho, enfim, né? Revisar e tudo mais. E como que foi o resultado? Você ficou feliz com o resultado dessa pesquisa? O retorno que você teve dessas profissionais e dos profissionais do fotojornalismo como um todo? Eu fiquei muito contente. Na verdade, esse livro, ele é resultado do meu, digamos, do meu início de contato com o tema. E aí, depois dele, eu identifiquei tantas lacunas que poderiam ainda ser melhor exploradas, que levei o trabalho para a pós-graduação no mestrado, né? Que eu concluí também dois anos atrás com o mesmo tema, só que mais aprofundado. Então, ele rendeu alguns frutos, não só na minha vida, mas também tive um retorno muito bacana delas de ver esse trabalho concretizado. Até porque, além das entrevistas e além dos textos, né? Vocês vão encontrar no livro algumas fotos, fotografias de arquivos pessoais dessas fotógrafas, que são fotos que não estão publicadas em acervos documentais outros. Então, também foi uma oportunidade de colocar, ainda que de uma forma muito breve, alguns trabalhos que essas mulheres fizeram nesse período dos anos 70 e 80. Muito bacana. E o pessoal de casa deve estar interessado em ter acesso a essa obra. Onde eles encontram? O que é possível fazer para ter o livro? Legal. Bom, ele está disponível na livraria da UFPR, da editora da UFPR, né? Fisicamente e digitalmente também pelo site da editora da Federal. Também deixo disponível o meu Instagram, que é arroba elonichelli, para eventuais, enfim, contatos e também trocar sobre essa produção por lá, né? Muito bacana. Nós agradecemos a sua participação. Parabenizamos a iniciativa, né? De valorizar essas mulheres tão fantásticas no fotojornalismo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Vinícius. Fico bem feliz também. Elas merecem. E todo o fotojornalismo paranaense também. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. E de volta, é hora de conhecer um novo espaço cultural aqui da capital que propõe novas perspectivas, incentivando trabalhos que refletem a diversidade e a pluralidade da arte paranaense. Curitiba ganhou uma nova galeria de arte, chamada de Prisma. A galeria tem a proposta de ser uma coleção de pontos de vista. Trazer para seno diferente, democratizar. Para os artistas, um ambiente de divulgação, que valoriza o que é plural, dando espaço para criadores que encontram portas fechadas nos museus e galerias. É importante que não só a iniciativa pública, mas a iniciativa privada também disponibilice espaços de arte. A gente está muito acostumado que apenas o poder público incentiva a cultura, incentiva a arte. Então, nós gostamos muito de cultura, a gente quer valorizar e quer ter um espaço para os artistas. E para a gente é muito importante ter outros espaços e ter abertura para que alguns artistas que às vezes não conseguem entrar num espaço de um museu ou de outras galerias, a gente quer ser um espaço aberto para os artistas terem um local para expor seus trabalhos e, enfim, fomentar a arte aqui na cidade de Curitiba e também no estado do Paraná. O nosso objetivo aqui na galeria é justamente abrir as pontas para vários artistas, vários estilos diferentes. No momento, a gente inaugurou com uma seleção de alguns trabalhos meus, porque eu sou artista residente da casa, o meu ateliê fica aqui, mas a proposta, e a gente já está tendo algumas conversas com alguns artistas, alguns criativos da cidade, justamente para a gente conseguir diversificar e fazer uma curadoria bem legal, bem interessante e bem diversa mesmo. A galeria fica no bairro Bigorrilho e é resultado da parceria entre quatro sócios com pontos de vista também diversos. Nós somos quatro sócios que trabalham, tem pontos de vista diferentes, tem atuações diferentes, então justamente por isso a gente pensa que a gente pode dar um olhar mais diverso à arte e trazer pontos de vista diferentes. A gente procura trazer aqui, a gente tem a ideia de trazer aqui vários estilos de arte, vários estilos, coisas mais abstratas, coisas mais arte de rua, voltada a design, voltada a mobiliário. Assim, a gente está aberto realmente a todo tipo de intervenção que a gente possa ter aqui no nosso espaço. No momento, o espaço exibe a sua primeira residência artística. trata-se de uma exposição com 12 telas abstratas, onde o que chama a atenção é a interação entre diferentes texturas e cores de tintas, além das formas fluídas, criando uma sensação particular para cada espectador. Ela é basicamente um compilado do meu trabalho e da minha pesquisa que eu tenho feito nos últimos dois anos. Eu comecei com ilustração, um trabalho figurativo, bastante focado em aquarela, nanquim. E daí, de 2020 para cá, eu comecei a migrar para o abstrato, justamente adaptando algumas técnicas que eu usava na aquarela e outros tipos de pintura que eu fazia e trazendo para a pintura em acrílica em tela. De acordo com os idealizadores, todos os dias é possível submeter novos trabalhos e não há delimitação de tema, até porque a proposta do local é ser democrático, plural e disruptivo. Não existe restrição com o que a gente poderia colocar aqui à disposição. A gente realmente abre, inclusive até o espaço interno, como espaço externo. Existe, inclusive, a possibilidade de a gente fazer um mural, fazer uma intervenção de grafite, uma intervenção de, talvez, uma estátua, uma escultura, alguma coisa no nosso espaço externo. Realmente, a gente quer ter essa diversidade, essa democratização e não impor muitos limites ao que a gente pode colocar aqui. A gente tem um processo aberto para todos os artistas que quiserem participar, seja de Curitiba, do Paraná, até do resto do Brasil. A gente tem um formulário no nosso site para que os artistas possam se inscrever e mostrar o seu trabalho. O site é galeriaprisma.art. E aí você pode se inscrever no site para vir aqui e participar da nossa casa, do nosso espaço. E a nossa ideia é fazer curadoria desses convites e desses artistas que se inscreverem. Um dos mais famosos personagens do Estado voltou em grande estilo e ativou a memória afetiva dos paranaenses. Graças ao artista plástico Nilson Miller, que elaborou as figurinhas do Zequinha, um palhaço simpático que incentivava as pessoas a pedir notas fiscais no final da década de 1970. Até hoje ele é lembrado e o que era para ser apenas uma ação do governo atravessou gerações. O desenho entrou na vida do Nilson quando ele ainda era criança. A casa onde ele morava ficava muito próxima da de Alfredo Anderson e ele teve aulas com o filho dele. Guido Viaro também foi uma das pessoas que o instruiu nas artes. A ilustração permaneceu ao longo do tempo. Nilson, até hoje, trabalha com isso. Não era bem uma aula, era mais uma reunião de pessoas. E ele dava uma orientada. Acabou, pode considerar até como uma espécie de aula, porque ele incentivou muito a gente. Ele dizia assim, puxa, vai lá, você pega o pincel, faz assim, né? A energia no traço e tal. Ele falava, a gente procurava fazer o que ele dizia. Então, isso foi importante, digamos assim, para a gente ter mais gosto pela coisa. Então, como a gente sempre gostou de desenhar. Toda criança gosta, na verdade. Então, não é um privilégio meu, né? Mas é que eu gostei tanto que continuei. O Nilson fez ilustrações em livros e revistas e, por muito tempo, trabalhou em agências de publicidade. E foi assim que, em 1979, ele reencontrou na profissão um antigo conhecido de infância, o Zequinha, que era estampado em embalagens de balas desde 1920. Ele pesquisou o personagem para lançar as figurinhas do Zequinha, que foram trocadas por notas fiscais. Eram 200 figurinhas que, na época, deram muito trabalho, porque o material de pesquisa não era tão fácil como é hoje em dia. Então, a gente usava revista, jornal, ia sair fotografar os lugares para poder identificar, enciclopédia. Então, o trabalho de pesquisa era muito grande. Careca, que está sempre desenhado de perfil, o palhaço veste um grande colarinho com gravata, além de sapatos grandes. Isso não muda. O que varia bastante são os lugares que ele visita, as profissões que exerce e as atividades de lazer que participa. Ao longo dos anos, este personagem tipicamente curitibano encarnou diferentes papéis. Ele, inclusive, participou da Fundação de Curitiba em 1649. Esta história é contada neste gibi, que é distribuído de graça nas escolas da cidade. Conta a história, mas tem um pouco de brincadeira na historinha. Ao longo dos anos, o palhaço Zequinha foi ganhando novos projetos e fez parte de diferentes produtos. Um ícone da cidade que permanece entre as gerações e que, se depender do Nilson, ainda vai ganhar o coração de muitos novos piás curitibanos. Nós conhecemos um... Agora é um amigo nosso, que quando era criança, ele viu a figurinha do Zequinha, desse, do álbum de 79, o Zequinha mergulhador. E por causa disso, ele procurou, ele quis ser mergulhador. E hoje em dia ele é médico. Mas ele pratica mergulho faz 30 anos por causa do Zequinha. A seguir, exposição em cartaz no mar que celebra a vida e obra de Efigênia Rolim e Hélio Leites. Voltamos já! Música Está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Paraná uma exposição pra lá de especial. Os Significadores do Insignificante, que traz obras de Efigênia Rolim e Hélio Leites, artistas de importância fundamental nas artes visuais, tanto no Paraná como no Brasil. Eles utilizam as mesmas matérias-primas, o resíduo e a sucata, transformados em arte, poesia, alegria e histórias. O rei chegou da Suécia pra conhecer a rainha trouxe joias preciosas e nenhuma ele deu a tadinha. Irreverente, Hélio Leites encontrou na arte uma maneira de expressar como ele vê o mundo. Desde os anos 70, ele cria miniaturas de esculturas com sucata, madeira, botões, caixas de fósforo e outros materiais que ele utiliza com sensibilidade única. A Adélia Prado diz assim, a alma pede expressão. Então aqui está a minha impressão, do mundo, seja em lata, eu cato lata desde os sete anos. Então quando eu era, quando eu era, quando eu era pequenino, na flor da minha molecagem eu catava lata, mas eu não conhecia o segredo, catava lata e vendia por peso. Passados 70 anos, continuo com a mesma lerdeza, continuo catando lata, mas vendendo por leveza. Então eu pego uma latinha de massa de tomate e transformo em uma história. Todo esforço tem seu prêmio que a vida recompensa, pouco importa o tamanho do ovo que se apresenta. Uma coletânea da obra do artista está em exposição no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, que funciona temporariamente no Museu Oscar Niemeyer. As obras de Elio Leites dividem espaço com o trabalho da artista Efigênia Rolim, amiga pessoal de Elio e um dos expoentes da arte contemporânea brasileira. Essa exposição foi idealizada pela Teca Sandrine e tem a curadoria da Dinayda Maria José e reuniu os dois. Quando a gente vê os dois juntos parece quase que óbvio o porquê. Então eles têm uma trajetória de 30 anos de amizade e de trabalho juntos e eu acho que a obra deles dialoga e faz muito sentido nesse momento e que é a gente pensar os dois artistas paranaenses vivos e que são tão importantes para essa construção da arte contemporânea no Paraná. Então reunir eles aqui hoje é contar a nossa história, é contar o que a gente está produzindo, é abrir esse espaço do museu para diversos públicos, é democratizar a arte em todas as suas, as esferas dessa palavra, democratização, e pensar em outras linguagens artísticas, outras formas de expressão. Então reunir os dois nessa exposição é uma oportunidade para quem já conhece vir visitar e relembrar e também para quem não conhece as próximas gerações terem contato com artistas tão importantes daqui. Eu sempre falo, nós somos duas flores do mesmo talo, sabe? Então a gente pensa muito igual. Eu sou a azeitona do bolo, ela é a cereja da empadinha, ela é artista matriz e eu sou a capelinha. O que para muitos é visto como lixo e insignificante pelas mãos dos dois artistas se transforma em arte. Eles criam suas peças aproveitando o que foi descartado e as transformam em obras coloridas, vivas e originais. São assim os significadores do insignificante, que é justamente o título da exposição. O Elio Leitz, ele foi, como ele sempre brinca, crismado, entre essas, pelo Paulo Leminski. E o Paulo Leminski diz isso para ele num poema que ele escreve para o Elio Leitz, dizendo que ele significa o insignificante, que ele é o significador do insignificante. É isso que leva o título da exposição. Conhecida como Rainha do Papel de Bala, o principal elemento de suas obras, Efigênia Rolim tornou-se artista aos 60 anos em um contexto de marginalidade e pobreza. Efigênia transforma os infortunios em poesia, o descartável em obra de arte. De passagem por Curitiba, este casal de Fortaleza aproveitou para visitar o museu em especial a exposição que celebra a vida e a obra dos dois artistas que construíram suas trajetórias no Paraná. Para mim, é um presente, porque você vê a potência desses artistas e como a gente às vezes desdenha a cultura da gente muito focada no colonialismo, muito brutal. E a decolonialidade é justamente isso, a gente olhar que a gente tem as nossas próprias fontes, matrizes culturais. Então, é muito inspirador ver o Hélio, a Efigênia, que são artistas incríveis, de uma potência que não deixa nada a dever para nenhum artista do mundo. A exposição segue até 26 de março no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, temporariamente no Mon. E olha só que bacana! Tem ainda um encontro com o artista Hélio Leites todas as quintas das 3 às 4 da tarde até o fim da exposição. Ele conversa com o público sobre a mostra. Vale a pena participar! Período de férias é uma ótima oportunidade para as crianças se aproximarem da cultura e da arte com atividades divertidas. No mês de janeiro, o Museu Paranaense realizou oficinas gratuitas incentivando o imaginário e a criatividade dos pequenos. Então, lá em 1922, quase 100 anos já, mas uma família morava aqui. vasculhar e desenhar vasculhar e desenhar todos os registros científicos possíveis encontrados pelo museu. É assim que as crianças são estimuladas a conhecer um pouco mais sobre as exposições em cartaz no Museu Paranaense. A parte que eu mais gostei foi a parte que falava dos animais, sobre as abelhas que colecionava, principalmente as abelhas que parecem ser pintadas, mas elas são a cor natural delas. O que você desenhou? abelha, colmeia, brinco de asa de grilo e também um redondo de penas. Eu gostei de todas as coisas. Eu gostei de todas as coisas e da colmeia da abelha. A proposta é instigar os participantes a pensar sobre o que é uma pesquisa científica, a história do museu e incentivar o imaginário sobre o futuro. Essas atividades culturais que elas são oferecidas pelo museu gratuitamente, elas são importantes tanto para movimentar a comunidade para dentro do museu, tanto para trabalhar a interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade está intrínseca na curadoria da exposição e também permite que as crianças explorem vários sentidos. Então a gente tem várias etapas, desde o desenho, a análise, a observação do espaço e como elas compreendem esse espaço em volta delas na atividade. Ao longo do mês de janeiro, diversos eventos foram realizados no MUPA, entre as atividades, uma série de oficinas, bate-papo e mostras interativas. Uma programação divertida não só para as crianças, mas também para os pais e acompanhantes. É incrível, eu não conhecia o museu ainda, conheci por um amigo muito querido da gente que frequenta sempre aqui e já é a minha terceira vez já no museu em menos de um mês. Eu me apaixonei pelo museu, as nossas crianças ficam muito interessadas, elas adoram essa situação de pesquisa, são muito curiosas. Eu acho um programa assim, incrível para trazer as crianças. Um dos destaques do MUPA é a Mostra Efémera Perpétua, que apresenta um acervo dos mais importantes da América Latina sobre os campos da antropologia, arqueologia e história, despertando o interesse investigativo dos visitantes. É uma exposição que para nós é importantíssima porque ela é um mergulho na própria história da instituição, ela traz muito dos seus pesquisadores e essa ação educativa, ser pesquisador, ser pesquisadora é muito interessante e divertida para as crianças porque nos primeiros momentos elas ficam soltas e observando aquilo que a deixa mais curiosa. Então faz todos uns desenhos e aí depois elas passam para uma segunda etapa de contar o que viram e escrever uma carta para o visitante do futuro. O que você gostaria de pesquisar? Os ossos dos animais, fósseis, essas coisas. E antes de encerrar, vamos de Festival de Teatro de Curitiba. A próxima edição, que será de 28 de março a 9 de abril, já está sendo preparada e promete trazer os espetáculos mais comentados dos cenários das artes cênicas do Brasil e alguns destaques internacionais. E para dar um gostinho do que vem pela frente, alguns spoilers já foram divulgados nas redes sociais oficiais. O primeiro é a participação da atriz Vera Holtz, que atuou em mais de 55 espetáculos. E além de atriz, é diretora de teatro e vencedora de grandes prêmios nacionais. Tem ainda a participação do grupo Corpo, famosa companhia de dança contemporânea mineira e entre os espetáculos, a peça musicalizada O Bem Amado, Sucesso Entre o Público. Tá aí! O Festival de Teatro de Curitiba realmente promete uma grande festa do teatro brasileiro aqui na capital paranaense. E segundo a produção, vem mais spoilers por aí. Então, fique de olho nas redes sociais do festival. E claro, aqui no ID, a gente te conta todas as novidades. Agora sim, encerramos o Identidade Paraná. Lembramos que você pode assistir este e outros programas no YouTube da TV Paranaturismo e acompanhar nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho